Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo nós vamos falar sobre a live de Devinho Novaes, o que rolou na live do Boyzinho. Mas antes do assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Hoje mais cedo eu trouxe os melhores momentos da live de Júnior Viana, a live muito top. A live que praticamente foi concorrente da live de Devinho Novaes, concorrente daquela parte do bem, a live que aconteceu as duas no mesmo horário. Caso você não viu este vídeo de Júnior Viana, eu vou deixar o link aqui em cima no card para você ir lá e dar aquela velha conferida. Nosso parceiro KS Divulgações pediu para a gente fazer os melhores momentos aqui da live de Devinho Novaes. Eu assisti ontem a live de Júnior Viana, não vou mentir para vocês, só que hoje durante o dia eu fui lá, parei na frente da televisão e fui assistir para ver o que foi que rolou de melhor na live do Boyzinho. E assim rapaziada, de primeira eu vou logo falar aqui para vocês, eu gostei muito da live dele. Devinho Novaes é um cara que está muito centrado na sua carreira atualmente. Nós sabemos que ele tem um histórico aí de se envolver em algumas polêmicas, porém nos últimos tempos nós não vimos isso muito acontecer. O pico da live de Devinho Novaes bateu ali em média de 10, 12 mil pessoas assistindo simultaneamente. Emerson, esse número foi um número bom ou foi um número ruim? Gente, esse número é um número normal, não foi bom e nem foi ruim. Até porque nós sabemos que live já deu aquela saturada e as pessoas não estão mais se interessando em assistir live, são poucas pessoas. E além do mais, ele concorreu com o Junior Viana, como vocês sabem, ele é um dos maiores cantores de forró da atualidade. Mas lembrando também que Devinho Novaes também é um dos melhores cantores de Arrocha. Porém, nós temos que dividir essas coisas, porque são todos dois do Nordeste, porém hoje em dia nós não sabemos qual público é do forró, é do Arrocha. Eu acho que hoje o público está escolhendo a música boa de verdade, não que Devinho não está cantando música boa. Mas se tratando de Arrocha, onde o Arrocha hoje, no momento, não está vivendo um dos seus melhores momentos, é um número muito bom, um número relevante. E a primeira coisa que eu resolvi falar aqui pra vocês da live de Devinho Novaes, que me chamou bastante atenção, se tratando de Arrocha, a live dele estava completa. A live tinha tecladista, tinha baixista, saxofonista e guitarrista. Então assim, a banda estava, digamos que completa. Outra coisa que chama bastante atenção, em questão de live, é a questão do cenário. Então, o cenário de Devinho Novaes não era aquele dos melhores cenários, mas era um cenário muito básico. Hoje em dia, no momento que nós estamos vivendo, como eu falei pra vocês anteriormente, não adianta um cantor ir lá e criar aquele super cenário avaliado em mais de 5 ou 10 mil reais, sei lá, aquele cenário sertanejo, Gustavo Lima de César. Assim, por quê? Os cantores sertanejos, eles têm muita verba pra criar uma super produção. Então assim, o cantor nordestino em si, a questão do dinheiro é muito baixíssimo. Tem que ser assim, algo muito simples, mas algo muito interessante. Aquele ditado, né, o simples faz a diferença. A questão do palco de Devinho Novaes, o cenário estava muito simples, mas foi um simple muito bom, que não estava dando problema algum. Ele foi logo simples e direto, digamos assim. Porque direto, por quê? Porque a live dele estava muito centrado nas músicas, tocando tudo certinho, etc. Então eu gostei muito do cenário de Devinho Novaes, estava muito top, ele está de parabéns. A outra coisa também que chama bastante atenção é a questão de visualizações. Hoje a live de Devinho Novaes estava com quase 260 mil visualizações, um número muito bom. Se tratando do momento que estamos vivendo na música nordestina, onde que é o Piseiro que está dominando. É assim, o público é o seguinte, o público fala, ah, eu sou fã de não sei quem. Aí aquele cara vai caindo um pouco da mídia, já não é mais fácil, sou fã de... Ah, mano, é assim, o público já sabe como é que... Então assim, o número está muito bom também. Devinho Novaes começou cantando a música Brincadeirinha, que deu o nome à sua live. A música Brincadeirinha, sua nova música de trabalho, é um feat que ele fez com o cantor Menonico. A outra questão também que chama bastante atenção para ter uma live bem sucedida é a questão do áudio. O áudio de Devinho Novaes na live estava impecável, do início ao final não teve problema algum. Então assim, eu gostei muito dessa questão do áudio. A outra coisa também que chama bastante atenção é a questão da iluminação, a questão da imagem, sim, para o público que está assistindo de casa. E a imagem está muito top, eu acho que foi até gravada em 4K, cara, porque eu gostei demais da imagem da live de Devinho Novaes. Eu ouso a dizer que a imagem da live dele, a iluminação em si, estava melhor do que a iluminação da live de Júnior Viana. Então esse ponto aí de Devinho Novaes eu gostei bastante também. A outra coisa que chama bastante atenção nas lives, que não pode deixar passar batido, é a questão do repertório, cara. Toda live, todo cantor tem que escolher bom um repertório, que é para o público não sair logo ali nos 20 primeiros minutos. E isso o Devinho Novaes ontem mostrou o porquê, ele é um cara muito bom de repertório e sabe escolher muito bem. Como eu falei, ele começou cantando a música Brincadeirinha, um feat dele com Menonico. E ao longo da live ele foi cantando músicas que estão fazendo um grande sucesso nesse momento. Música de Piseiro, música sertaneja, por exemplo. Ele cantou música de DJ Ives, cantou música de DJ Ives com o DJ Guga, cantou música de Taciso do Acordeon, Zé Vaqueiro, Israel e Rodolfo e vários outros cantores. Então assim, eu assisti a live todinha e gostei muito, velho, do repertório, de verdade. Porque assim, ele diversificou muito o repertório e as pessoas que estavam em casa assistiam a live tranquilamente. Porque tinha música para todo gosto. Tem assim, porque as coisas tem que se encaixar. Se a pessoa está gostando daquela música naquele exato momento e gosta de Devinho Novaes, então as coisas batem tudo certo. A música que a pessoa gosta e a voz do cantor e a imagem do cantor em si. Ele escolheu bastante o repertório, o repertório bastante romântico. Diversificou sim, mas era um repertório romântico. Então nessa questão do repertório aí, Devinho Novaes está de parabéns. Ele também cantou algumas músicas de seu novo repertório, que ele vai lançar em breve. E cantou músicas antigas que fizeram sucesso em sua voz. A live aí que durou cerca de 5 horas, durou pra caramba. Então assim, 5 horas de live, Devinho Novaes não parou hora nenhuma pra estar brincando. Tinha um apresentador sim, mas o apresentador não era daqueles apresentadores chatos que só ficam falando, 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 falando. Anúncio, ninguém gosta disso, isso é verdade. Mas não, Devinho Novaes teve as pequenas pausas sim. Mas ele foi um cara que centrou muito na questão do repertório. Pra quem gosta daquela live de só música boa do início ao fim, sem cantor, tá parando, tá falando besteira, tá bebendo, etc. Foi uma live excelente e vale muito a pena você ir lá e conferir novamente. Então nessa questão de repertório aí, Devinho Novaes sai de parabéns mais uma vez. Porque saiu muito top. Pois é rapaziada, e é isso que eu assisti da live de Devinho Novaes assim, na minha concepção eu não vi nenhum defeito na live dele. Eu achei a live super top, não vi assim coisas pra gente tá criticando, eu só vi qualidades. Eu acho que Devinho Novaes ao longo desse tempo, nessa pandemia, eu não sei o que é que vem acontecendo. Mas eu acho que ele está estudando bastante a sua questão da sua voz. Porque não tá dando aquelas desafinadas que ele dava lá atrás. Eu acho que ele hoje tá um cara que tá muito concentrado em levar uma música boa para o seu público. Mas enfim, se você assistiu a live do Boizinho, deixa aqui nos comentários o que foi que vocês acharam. Pois o seu comentário, ele é super importante. Bom gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Tamo junto.